Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen, trazendo mais um vídeo e hoje galera vou mostrar pra vocês uma funcionalidade que o WhatsApp está pra liberar muito em breve pra gente, tá? Inclusive, alguns testadores beta já estão recebendo este recurso. Eu sou um testador beta, mas ainda não recebi este recurso, beleza? Então, deixa o likezão pra poder fortalecer o nosso trabalho, lembrando que vídeos novos todos os dias e bora lá para o vídeo. Bom, estamos aqui nessa matéria aqui, né pessoal? Edital Concursos Brasil e bora lá. Modo infiel, o WhatsApp lança a função que é um prato cheio para traições. Com a nova função, os usuários poderão escolher quais são as conversas que devem ganhar uma maior segurança e privacidade. E aqui você pode ver, você já desejou que o WhatsApp tivesse uma função que mostrasse uma determinada conversa somente após o uso de uma senha? Se sua resposta foi sim, saiba que o mensageiro está trabalhando no desenvolvimento de um recurso, né? De um novo recurso que pode te agradar e atender essa sua necessidade. Veja mais detalhes. De acordo com as informações divulgadas pelo WhatsApp Beta Info, uma nova atualização irá permitir a proteção de conversas com senhas ou biometria facial e digital. Em resumo, a ferramenta muito desejada ainda está em fase de testes. Logo, só foi disponibilizada para alguns usuários que usam a versão Beta do aplicativo. Como foi para vocês, e vocês já estão ligados que sempre o WhatsApp faz isso, né galera? O Marker sempre libera a atualização por loss, independente se você é um testador Beta ou não, tá? E bora lá. Segundo as informações do portal, o novo recurso está disponível na versão 2.23.8.2 do WhatsApp Beta da Google Play Store. Contudo, a novidade só pode ser acessada por alguns usuários neste momento. A atualização foi chamada de modo secreto, visto que é mais um recurso de privacidade desenvolvido pelo mensageiro. Enfim, galera, ao que tudo indica, o intuito do mensageiro é permitir que o usuário bloqueie o acesso a determinadas conversas. Sendo assim, o modo contempla todos os conteúdos das mensagens, inclusive os arquivos de mídia, com o novo recurso, as fotos, vídeos e outros arquivos enviados não ficarão salvos automaticamente na galeria do aparelho. Bom, galera, como mencionar anteriormente, o modo secreto ainda está em fase de testes. Com isso, há a possibilidade de algumas características da nova função mudem da nova versão Beta para a versão definitiva da nova função. Então, ou seja, pessoal, se está funcionando de um jeito, pode funcionar de outro jeito na versão final, já que, como diz o nome Beta, está em testes ainda, tá? Ao ativar o modo na versão de testes, o usuário consegue adicionar uma proteção de sua preferência, seja ela uma senha ou a sua biometria, que pode ser tanto a facial quanto a digital. Em outras palavras, aquela conversa específica só poderá ser acessada por meio do código ou do reconhecimento biométrico do seu telefone, tá? Em contrapartida, caso a conversa seja aberta sem o recurso de segurança, o aplicativo irá solicitar que uma limpeza das informações do chat seja feita antes da conversa ser liberada. Infelizmente, o aplicativo ainda não informou quando feito será o lançamento oficial do novo recurso para todos os usuários. Então, vamos lá, pessoal. Com certeza vai ter muitas traições, né, galera? Tanto por parte de homem, tanto por parte de mulher, né? Mas, infelizmente, vai acontecer, né? Porque sem isso aí o pessoal utiliza muito o GB, né, pessoal? Esses outros WhatsApps, enfim, que estão ligados, modificados, que acabam tendo essas funções aí. E é meio complicado, né, pessoal? É meio complicado. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que é muito importante. E, é claro, vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo, na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler com calma ou até mesmo ver mais detalhes. Beleza? Vou ficando por aqui e nós se encontra num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho